E gente, por falar em Carlos Eugênio, que esteve aqui comigo agora, o GG, ele foi até Jaramataia para mostrar o tradicional pega de boi. Muito legal, ele me convidou, eu não tive muita coragem não, porque senão o boi aqui ia me pegar. Vamos lá, Carlos Eugênio, São Paulo, GG, vai trazer os detalhes, acompanhe. Você conhece este vaqueiro destemido que honra o seu nome com as marcas de sangue no rosto e também através da sua melancolia toada que brota do seu coração? E aí, dia 31 de outubro do ano 2004, houve uma grande tragédia e aconteceu esse fato. Ele assim, como tantos outros, participou da consagrada pega de boi, que deu origem à vaquejada e que no final de semana passada invadiu o sertão alagoano, no município de Jaramataia, dando início ao segundo torneio de pega de boi no mapa, na Fazenda Reserva. Batizados pelo nome Ney Caissara e Caboclo, comentaram que a Fazenda Reserva foi doada pelo governo federal aos vaqueiros alagoanos. Todas as terças e sábado vai ter corrida com 10 bois bravos aqui, o vaqueiro tem que correr um boi, sair do curral e trazê-lo de volta. Corre 10 bois no dia, cada vaqueiro que pegar seu boi, ele já está premiado, classificado para a final, no dia 26 de novembro. Chapéu de couro e esporo de bão, a única proteção do vaqueiro para tanto mato. Mas isso é tradição, isso é a única diversão do vaqueiro alagoano. Protege aqui, é para a gente não se rasgar, privar das pancadas do mato. Chegou o momento tão esperado. O boi entra no mato e no seu rastro os dois daquilo saem atrás. Sem medo, nem preocupação, com o único desejo, pegar o boi no mato, que mais tarde lhe dará o título da fama pela sua brava perseguição. A maioria do povo diz que a gente está doido, não é doido. É porque nós nascimos filhos de fazendeiros, somos fazendeiros, gostamos da vaquejada, da pega de boi, de torneio, enfrentamos esta vida, porque isso é muito importante para a gente. Graças a Deus, a gente está abraçando os amigos, junto com os amigos. Isso é o maior prazer que a gente tem na vida. É perigoso. Cabe o escado, cai, quebra o braço, quebra a perna, fura oi. Aí é riscado, né? A gente vai porque gosta. Lembra daquele vaqueiro que mostrou no início da matéria? Ele foi o primeiro a pegar o boi. Como ele, muitos outros vaqueiros serão honrados por sua coragem e determinação. Fique agora com o aboio desses heróis do sertão alagoano. Se despede dos corrais, com aboios comoventes, cada planto que derrama, revela a dor que lhe sente. Eita, quem é do sertão, do agresto, conhece muito bem isso, né? Sabe assim, olha, o Juca já se arrepiou. Dizendo, eita, tomando toda, mas não cai do banco. Muito bem, muito bem, Juca, muito bem. Um abraço para o caboclo, né? O caboclo que fez isso aí. Esse é aboio que eles chamam, não, né? É o aboio, né? Muito bem. Bede tabada de dentro. Isso é legal, isso, né? Se eu cantasse os dois aboios e o poio de maiavo, não queria mais, não. Mas é muito legal. Você foi lá, Juca? Você sentou no mato também? Ah, você foi com outra pessoa, sim. Porque eles arranham, né? Eles arranham porque tem muito espinho, né? Tem que ir com aqueles capotes, aquelas coisas todas protegidas, né? Mas eles sempre arranham porque o boi... E o pessoal que entra com chifre, não é? Não, não. Estou falando por causa do Carreirinha, né? O Carreirinha foi... Saiu separando, aí o boi disse, oxe, você veio me pegar? Você é meu irmão? Fazer o quê? Tudo bem, parabéns pela matéria, maravilha. Parabéns pela tradição, que eles são rapazes que chamam ele de doido. Nada disso. Isso é uma tradição maravilhosa que tem nos interiores, que deveria permanecer, porque isso mantém a tradição viva, quente, né? Olha aí os bodes também. Vamos fazer uma pega de bode aqui no mato. Trazer o nosso amigo Venâncio. O dele é fácil achar, né? O do Venâncio é fácil, porque quando ele passar, você vê o rastro imenso assim, você vai baixar logo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos correr. Valeu. Para. Mário, deixa ele, Mário. Chega, tá bom. Tá bom.